Música Quando Jesus apareceu Não hei mais de sofrer As lágrimas secarão Não mais precisaremos De súplicas ou orações Pois quando Jesus aparecer Face a face Vamos confessar Todo mistério Ei de saber Tudo isto Quando Jesus aparecer Quando Jesus aparecer O homem irá se surpreender Não haverá tempo pra perdão Aproveite a hora E faça agora Sua decisão Pois quando Jesus aparecer O mundo vai valorizar O povinho que sempre o desprezou Quando verem este povo Subindo com o Senhor Quando lança a trombeta tocar Meu Jesus em grande glória Mas no bem surgirá E este mundo De aflição Finalmente acabará E os salvos com Cristo Para sempre Onde morar Onde morar Eu partirei E morrei O azul celeste Atravessarei Ao encontro do meu Jesus Eterno E um adeus E um adeus E um adeus A este mundo Aquele dia Eu quero dar E para sempre Com o meu Senhor Ele está E neste dia De alegria Para todo Que partir Haverá grande aflição Para quem Ficar aqui Pois os sepulcros Se abrirão Santos Ressuscitarão E voaremos Todos juntos Para a linda cião Eu partirei E morrei O azul celeste Atravessarei Ao encontro Do meu Jesus Eterno E um adeus A este mundo Aquele dia Eu quero dar E para sempre Com o meu Senhor Em dia Estar Eu queria Ver o mundo Caminhando Na luz Na luz E que todos Afeitaram Jesus Recebeu A sua morte Na luz Eu queria Ver a multidão Louvando A luz Ao ter O que o mundo Está pregando O amor E que já Não há mais Trevas E nem dor Mas eu sei Que é impossível O homem Está com o coração Duro Não quer Receber O que é Turo Não pode Ver a glória De Deus Mas eu sei Que é Impossível O homem Está com o coração Duro Não quer Receber O que é Turo Não pode Ver a glória De Deus Eu queria Voar Como um pássaro Bem certo Ter o meu Jesus De perto Receber O meu Deus Pra Sua Abra Pra Jesus Eu Queria Ver a rocha E a bala Pé Eu Queria Ver a rosa De Tarão Eu Queria Garra Doar De Oro Gabriel Mas o que eu posso É esperar O que eu posso É orar Esperar Jesus voltar Para me lutar Mas o que eu posso É pedir Jesus Não me deixa Aqui Eu preciso Te subir Eu vou Te esperar Me Tô De Para me lutar Conta a história de Jesus Como foi que suplicou Angustiado no jardim Pai, passa este cálice de mim Mas não faça o que quero Sim, o que convenha a ti Conta como foi que carregou A pesada e dura cruz Traspassado pela dor Mesmo fatigado de cansaço No obstante o sofrimento Sua cruz ali levou Conta pras mãos do meu bom Jesus Que tanto fizeram bem Cravejadas lá na cruz Em seus bem-aventurados pés Que anunciou as boas novas Cravejados lá também Conta do vinagre que provou E do sangue que verteu Pra salvar o pecador Conta da coroa de espinhos Da palavra de carinho Com que o homem perdoou Conta da coro de louco Que streakou Seja caminhada Conta da coro de louco Com que o homem perdoou Com que o homem perdoou Com que o homem perdoou Conta que era quase a hora nona, não aguentando o sofrimento, Jesus Cristo expirou Rasgou-se no templo o santo véu, o bom Deus abriu a porta e o caminho para os céus Conta esta verdade ao pecador, tu, ó crente, que conhece e desfruta deste amor Fala que Jesus subiu aos céus, mas quem perde ele vem arrebatar O povo ser Seu Jesus e Betânia te esperam Teu amigo Marta diz que enfermeça Não demores, a doença é bem grande Todos falam que a morte vai separar Para a casa de Lázaro partiu Jesus Seus discípulos não quiseram lhe acompanhar Viram muitos querendo o mestre apedrejar Mas o mestre partiu para Marta e Maria consolar Marta, Jesus, vem me encontrar Se tu estivesse aqui, mestre querido Meu irmão, meu irmão, meu irmão não teria morrido E a felicidade continuaria em nosso lar Para a casa de Lázaro, para a casa de Lázaro partiu Jesus Seus discípulos não quiseram lhe acompanhar Viram muitos querendo o mestre apedrejar Mas o mestre partiu para Marta e Maria consolar Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê a morte de mim não separará Onde puseram o meu fiel amigo É hoje que eu vou o ressuscitar Para a casa de Lázaro partiu Jesus Seus discípulos não quiseram lhe acompanhar Viram muitos querendo o mestre apedrejar Mas o mestre partiu para Marta e Maria consolar